Colocar Minha Fé em Ti Caminhar sem ao lado olhar Eu creio e confio em Ti Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do Teu coração Via-me segurando minhas mãos Carrega-me quando não posso mais andar Protege-me, leão da tribo de Judá Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do Teu coração Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do Teu coração